Bom gente, tá aqui o vírus infectando mais um pouquinho do seu dia. Tamo voltando aqui com Killer Queen, gente. Os jogos vorazes da vida, segunda parte, onde... Oh céu, e todo mundo morreu. Acabou. Começou morrendo Sakumi, depois morreu Karen, depois morreu Nagisa, e agora morreu a Fumika. Cara, foi-se embora as quatro aí do arém do Soit, da primeira parte, e não tem, cara. E não tem. Com quem que o Soit vai no encontro agora? Não vai ser com a Fumika. Com quem que o Soit vai casar agora? Não é com a Sakumi. Do jeito que tá seguindo aí, ou o Soit termina com a Yuki, ou todo mundo morre. Ou todo mundo morre. Puta merda, mas não vamos perder muito tempo aqui não. A Fumika acabou de morrer, o Takayama rezou um pai nosso aí. O Tezuca que baleou lá, que metralhou a coitada da Fumika. Puta que pariu, tô dizendo que diabo é corno. Oh céu, bora lá. Cadê? Depois que a Fumika foi baleada, eles correram, né? Eles tinham corrido pra escapar do Tezuca. Não, não foi o Tezuca que batu... Porra, eu tô falando merda aqui. Não foi o Tezuca, foi a Reika. Foi a Reika que matou a coitada da Fumika. O Takayama apareceu lá com altas granadas de gás lacrimogênio. E usou elas pra ajudar o grupo do Soit a fugir. O coitado do Razo que ali tava perdidinho. Aí depois que eles despistaram a Reika, levaram a Fumika que tava sangrando com sua porra lá pra um quartinho. Onde executaram ela, porque a coitada não ia aguentar. Aí finalizaram ela, acabaram com a dor dela, livraram ela do sofrimento dela. O Takayama rezou um pai nosso ali. E agora... Depois disso, a gente segue. Cara, eu realmente... Foi um episódio do Killer Queen que... Eu curto, mas não curto, sabe? Aqueles episódios pesados. Mas bora lá. O Takayama havia armado uma base no quinto andar. Ele havia usado mobília que ele havia encontrado no mesmo andar. Para construir uma barreira sólida. Uma tão grande que você poderia viver nela. Viver atrás dela. Era uma estrutura simples. Que efetivamente selava o fim de um corredor. E a última sala localizada em dito corredor. Ah, então ele fez uma barreira num corredor sem saída. Que tinha uma sala no final dele. Ele tá usando isso daí como... Como fortaleza, entre aspas. Entendi. Entendi. A sala provida a eles... É, a sala provia a eles com espaço mais do que o bastante para descansar. E o Takayama havia armado uma barricada sólida a apenas dois metros do lado de fora da porta. Desse jeito, o espaço para... É, o bloco de estar, né? Tinha duas camadas de proteção. Já que o corredor em questão era apenas uma longa linha direta. Não havia lugar para se abaixar ou se abaixar por cobertura. Seria quase impossível atacar esta base. Aham. Exatamente. Isso se atacassem, né? Chegamos. O Takayama, que esteve guiando o grupo, repentinamente parou. Hazuki e Ayuki os seguiram imediatamente. É um negócio muito incrível, Takayama. Esse realmente é uma... É uma bela peça de... Esse realmente foi um bom trabalho, o Takayama-san. Mesmo que ele ainda estivesse, parecesse bem para baixo, dado a recente reviravolta de eventos, né? O elogio do Razo que foi genuíno. Nitya. Yuki se virou para olhar para o Soichi, que estava andando bem no... At the very back... É, bem no... Bem no fundão do grupo, né? Nos seus braços, estava Fumika sem vida. Todos os outros pensaram que eles deviam deixá-la para trás. Mas o Soichi se recusou a fazê-lo. Não só ele não queria deixar mais ninguém para trás, mas ele não podia se permitir a deixar o corpo dela para trás, só para que a coleira dela... E fosse inevitavelmente detonada por Tezuka e o cadáver dela profanado, né? Desfigurado, no caso. Ele não queria uma repetição do que mais provavelmente aconteceu com o corpo da Nagisa. Eu acho que nós podemos seguir... É, eu acho que nós podemos seguir... Por maior parte do... Maior parte da manhã, aqui. É, desculpa gente, eu devia que fazer uma pausa rapidinho aqui, mas continuando. Eu acho que nós podemos... É, passar por maior parte do dia de amanhã, aqui. O Takayama olhava para o Razuki e disse isso com confiança. Tem certeza em nos trazer junto? Tem certeza de nos trazer junto? Ah. Tem certeza de nos trazer junto? Tem certeza de nos trazer junto? Então, é, então, né? Sim. Eu ainda tenho muitos inimigos restantes, mas há limites para minha estâmina. Eu já estava pensando que era hora de eu descansar um pouco. O Takayama havia levado o grupo do Soichi para sua base apenas depois de pesar os riscos primeiro. Os muitos inimigos que ele tinha restantes em questão eram Tezuka, Nagasawa, Reika e o misterioso assassino. Eu deveria tentar lutar com ele sozinho pelo resto do jogo, sem descansar? Ou eu deveria me agrupar com essas pessoas? O Takayama havia escolhido a razão era simples, porque o Soichi e o Hatsuki e o Fumika ainda estavam juntos. Ele havia esperado que pelo menos um deles teria se separado dos outros dois e deixado e saído neste ponto, né? Mas, porque eles ainda eram uma equipe, quando ele se cruzou com eles no quinto andar, ele sentiu que havia uma alta possibilidade dele poder confiar neles. Então, ele havia feito a sua decisão depois de perceber que pegar a segunda opção oferecia bem menos riscos do que a primeira. Por que você se instalou aqui ao invés do sexto andar? Eu acho que eu estou percebendo, mas aqui tem um monte de armas e ferramentas e ferramentas que estão disponíveis. Eu acho que você já percebeu isso agora, mas as armas e ferramentas lá em cima são mais fortes do que as aqui debaixo. Muito mais fortes. De fato, pegue isto, por exemplo. O TACAYAMA deu um tapinha em uma grande arma montada no acampamento. Era um massivo canhão automático. Tão grande quanto um torso humano. Uma metralhadora. Era, de longe, a maior arma que o Hatsuki já havia visto. Carai. Foi uma grande dor ter que arrastar essa coisa do sexto andar até aqui. O TACAYAMA apontou para um carrinho atrás dele enquanto ele disse isso. Era verdade que trazer a metralhadora para baixo, descer a metralhadora um andar inteiro, parecia uma tarefa bem herculana, mesmo com o carrinho. Então, você esteve no andar de cima? Sim. Cara, eu não sei se... é pra mim, mas tá dando umas travadas no som aqui, eu não sei porquê. O som do jogo às vezes para do nada. Eu não sei se isso inclui a minha voz ou é só o jogo, mas eu não sei porquê isso tá acontecendo aqui. Então, de toda forma, vamos seguir. A minha voz eu já confirmei que tá saindo. Mas eu não sei se ela tá travando quando o jogo trava também. Eu acho que não. Mas, de toda forma, vamos seguir. Olha aí, tipo agora. Parou de novo o som do jogo. Aí eu não sei... Olha aí, e voltou. Eu não sei se isso tá incluindo na minha voz. Deixa eu tentar ver um negócio aqui, rapidinho. É, voltei, gente. Eu não sei se isso vai resolver as coisas, mas eu tentei fazer uns beleco-teco ali. Eu só não pude confirmar se a minha voz para junto quando o som do jogo tava parando. Mas, de toda forma, vamos ver aqui. Vamos seguir, vamos seguir. É, é... Sim, eu queria saber... É, eu queria conhecer esse lugar de dentro pra fora. Entende? Então, eu fui para o sexto andar primeiro. O Takayama confirmou casualmente. Na verdade, o Takayama havia alcançado o sexto andar... O som do jogo ainda tá parando. Por que? Eu não sei. É. Na verdade, o Takayama havia alcançado o sexto andar... É... Bem antes do meio-dia do segundo dia, caralho. Isso havia tomado dele um pouco mais do que ele havia esperado. Porque ele... É, porque ele havia feito da desabilitação do elevador sua primeira prioridade. Depois, afinal de contas, ele ainda estava ativo. É, ainda... Se ainda estivesse ativo, qualquer coisa podia ter acontecido. Desnecessário dizer, o Takayama não queria... É... Não queria correr nenhum risco. Eu não queria me meter numa briga com outros que tivessem armas tão poderosas quanto as minhas. Tá, mas aí no terceiro dia vai ter gente lá no sexto andar e se fizerem Tokayama. É... É, né... Tipo, se atacarem, mas e aí? Tipo, tá no quinto andar, depois vai ter que subir de novo essa porra, cara. Vai ter que subir de novo essa porra. Felizmente, com o elevador fora de serviço, não vai ser fácil para eles trazerem armas aqui pra baixo, lá de cima, né? Armas lá de cima, aqui pra baixo. Mas, pegar essas... trazer essas armas aqui pra baixo, me dá a mim, não. A nós, uma grande vantagem. É, o pensamento do Takayama era simples. Era uma escolha entre lutar no sexto andar contra armas do sexto andar, ou se enfurnar, é... Ou se... se abrigar no quinto andar usando armas do sexto andar contra armas do quinto andar. A decisão lógica era óbvia. Até ter que subir pro sexto andar, né? O sexto andar é tão ruim assim. Ah... Eu já vi um pouco. Outra de uma arma de arma de arma, tem um arma de arma de energia, tem um arma de bióquina. Não tem um arma de arma. Tem, né? É... Eu só vi algumas delas... É... Mas eu só vi algumas delas. Além das metralhadoras, lá também havia essas estranhas armas de controle remoto e armas químicas. Era insano. Armas químicas? O Hasuki foi lembrado de um ataque terrorista químico em um metrô que havia ocorrido há mais de uma década atrás. E pensar que esses tipos de coisas estão bem aqui... Bem aqui em cima... É... Escada acima. Ah... Música... Sim... Eles eram agentes incapacitantes, então eu não acho que eles eram letais. Mas eu não sou expert no assunto. É por isso que você armou uma base aqui? É, né? Exatamente. Você pode apostar que vai ser um massacre dos dois lados lá em cima. Isso não vai acontecer aqui. Porém, nós não teremos escolha a não ser subirmos lá quando só houverem nove horas desse jogo restando. Takayama disse isso e olhou para o telhado com o Hasuki fazendo o mesmo. Takayama, então, olhou para baixo e soltou e deu um grande suspiro. Ele, então, subiu a barricada e entrou no acampamento, né? Mesmo que só fosse segurar no máximo pelas próximas 12 horas ou pelas próximas 12 horas ou menos, esta base ainda era a única zona segura deles. Eles não podiam mais assumir que eles estariam seguros em áreas de não combate. Se havia gás e armas que pudessem perfurar paredes, então as áreas de não combate designadas não ofereciam a eles meios de proteção. Era óbvio que um inimigo poderia simplesmente atacá-los do lado de fora da área, né? Eles seriam mortos sem ter um jeito de se defender, né? Ao invés disso, seria esta armação quase a prova de falhas que o Takayama havia criado que estaria os protegendo. Por que eles fariam algo assim? O Rasuki não entendia o que as pessoas que os confinaram estavam pensando. Eles haviam... preso... é... prendido eles nesse prédio, dado armas a eles e colocado um assassino à solta para acelerar as coisas. Além do mais, eles haviam forçado os jogadores a pegar as armas em questão para sobreviver e instigar uma... é... instigar uma mentalidade de matar ou ser morto entre eles. E enquanto o tempo passa, a situação deles havia ficado cada vez pior. Eles haviam perdido camaradas, os inimigos deles haviam ficado mais poderosos e finalmente, muitas armas brutais que poderiam acabar com as vidas deles em um instante haviam sido trazidas no fim, né? e... nâne年か前から... kyoakuna shonene hanzai no zauka ni taisite sona codoba o tz kata na... essa frase tem sido usada há anos, já faz anos agora em resposta ao aumento de crimes violentos cometidos por... por jovens. Takayama curtamente deu ao Rasuki essa resposta. O Rasuki franziu porque se... o pensamento deles fosse igual ao dos desses jovens porque eu tive vontade então eles estavam eles estavam sendo manipulados estavam sendo feitos de brinquedos pelos criminosos é a desculpa dos jovens que que cometem crimes porque eu tive vontade Takayama franziu enquanto ele olhava para o corredor qual o problema? o Razuki que estava de guarda com o Takayama olhou para o mesmo em confusão você ouviu alguma coisa agora? não entendo entendo o Takayama confirmou e então olhou para o corredor de novo eu definitivamente ouvi alguma coisa parecia como um leve metal clank o corpo do Razuki se contraiu levemente eu ouvi eu ouvi dessa vez Takayama-san entendo eu ouvi também alguém está nos observando de lá eles provavelmente estão armados poderia ser a Reika com aquela piranha vadia vaca quando você leva o quando você leva o tempo em consideração esse provavelmente é o caso o Takayama concluiu que era a Reika que havia traçado eles ela provavelmente havia seguido eles depois dela ter passado pela fumaça deixada para trás pela bomba de gás da Crimogênio essa era a conclusão mais lógica de repente os ouvidos do Razuki foram preenchidos com o som de um motor se ligando o que está acontecendo ele freneticamente se virou para o Takayama eu vou atirar a Razuki se afaste para longe o Takayama estava apontando a metralhadora montada para a outra ponta do corredor uma das suas partes estava girando o motor elétrico que o motor era o motor elétrico que o Razuki estava ouvindo espera um pouco o que você planeja fazer? o que você planeja fazer? o que você planeja fazer? então né sempre essa palavra ai meu caralho eu bati numa ferida minha aqui essa essa frase ai me traz lembranças sem terri show sua porra não vai se curar porra nenhuma ai Black Survival Vitória vai pra quem ataca primeiro você disse que todos os outros jogadores haviam tentado matar você certo? sim mas sim mas vai pra merda Razuki se você não quiser matar você se você não quiser matar você se você não quiser matar você a força do力 essa força do力 o mais rápido possível se o nosso inimigo for esperto eles irão recuar rapidamente O Takayama estava pensando no momento onde ou Reika ou Tezuka viriam correndo pelo corredor. Enquanto ele tivesse essa metralhadora, então qualquer inimigo que viesse correndo até eles seria reduzido a queijo suíço. Era tão poderosa que até mesmo uma vestimenta à prova de balas seria como papel pra ela. Então atirá-la imediatamente iria segurar que os oponentes deles tivessem a dica que eles não eram páreo para o Takayama e os outros antes que fosse tarde demais pra eles. Droga, é mesmo aquela garota. Incoming, eu vou atirar, porra! Bang. Uma bala ricocheteou a barricada assim que o Takayama disse isso. Os dois homens podiam ver uma... Como é que é? É, os dois homens podiam ver uma... Um cano, né? No fim do corredor mirado neles. Isso! Aqui vou! Sem som. Bang. Ok. Balas começaram a voar com uma força esmagadora de terra no instante que o Takayama puxou o gatilho. O seu tiro rápido pareciam mais como explosões consecutivas do que tiros. O processo de carregamento, disparo e ejeção de cartuchos, né? De projéteis, no caso, da metralhadora. Estava tudo... Mas não sei quem quer. É, era tudo tomado pelo... Era tudo cuidado pelo motor elétrico. Mas compensava por isso com uma incrível velocidade de tiro e precisão. It's made up for that, uh-huh. Exatamente. E as munições eram simplesmente massivas. Tão grandes que você não conseguia pegar uma na sua mão. Cada uma dela, cada uma que batia no chão, lembrava o Hazuki de que tipo de poder eles tinham, né? Foda-se, Hazuki. Porrada, meu irmão. É... Quer dizer, é bala. Por favor, tenha cuidado pra não machu... Pra não matá-la. Isso é impossível. Essa arma não dá exa... É porque parou o som aqui, essa porra. Não sei o que tá acontecendo. Isso é impossível. Essa arma não dá exatamente muito controle nesse assunto. O Hazuki e o Takayama estavam gritando um para o outro. Se eles não fizessem isso, então as vozes deles seriam afogadas, né? Afundadas pela cacofônia do disparo da metralhadora. Porra, som. Parecendo uma bomba mesmo. O Takayama concentrou o fogo na ponta do corredor. É... No canto do fim do corredor, né? Era uma força esmagadora e facilmente passou pelo concreto. Pela parede de concreto como se fosse tofu. O... O... O rugido dos... Dos disparos pararam. Deixando apenas o som do motor rodando. O acampamento estava cheio do cheiro peculiar de pólvora queimada. Ela sumiu. O Takayama olhou... Olhou com atenção para o fim do corredor. Parece que sim. Ah... O cano que eles haviam visto antes havia desaparecido em algum ponto durante o caos. É, né? Eu duvido muito que muitas pessoas iriam querer desafiar essa metralhadora de frente. Independente do tipo de equipamento que eles tivessem. É, mas... Eu espero que você esteja certo. O motor parou. Com isso, o silêncio finalmente voltou para os arredores da dupla, né? Mas... Mas nós provavelmente estamos seguros por enquanto. Vai levar pelo menos uma hora para ela trazer qualquer contramedida lá de cima. Na verdade, havia levado ao Takayama mais de uma hora para trazer a metralhadora de lá de cima aqui para baixo, né? Do lugar onde ele a encontrou. Significando que iria levar a Reika ainda mais tempo do que isso. Considerando que ela teria que subir para o sexto andar primeiro, encontrar uma arma e trazer para cá. Então, eu acho que nós podemos relaxar por enquanto. Então, eu acho que nós podemos relaxar por enquanto. Correto. O Razuki havia dado um suspiro de alívio e baixado seus ombros. Parece que acabou. A Yuki, que havia ido lá para fora para checar as coisas, voltou para o Soichi. As explosões huivantes haviam finalmente parado. E agora, o quarto havia voltado ao seu estado silencioso. Esta era a sala atrás, o quarto, né? Atrás da barricada. Que havia sido armado como depósito. E... E... Quarto improvisado. Desculpa. Eu sei que esse não é o... O melhor dos lugares, mas... Por favor... Se... Se contente com isso por enquanto, ok? Fumica-san. O Soichi havia deitado a Fumica no chão. Ela já havia parado... Ela havia parado de sangrar com o tempo. Se alguém olhasse para o rosto dela agora, só pareceria que ela estava em um profundo sono. Com licença. Com licença. A Yuki estava ao lado do Soichi. É... Com preocupação. E... Esse gloom aí é... Não é bem... Não é amargura. É mais como... Uma... Como é que eu vou dizer, cara? Também não é tristeza. Também não é rancor. Eu odeio quando eu sei o negócio, mas a palavra não sai. É... Porra. É... É... Ah, foda-se. Vamos ficar só com a preocupação mesmo. Porque a palavra não está saindo. É... Estava escrita na cara dela, né? Ela estava do lado do Soichi. Com preocupação. E... E... E outra coisa triste. Escrita no rosto dela. Desculpa, Yuki. Eu vou voltar ao normal rapidinho, tá? O Soichi olhou para Yuki. E disse isso. Ele ainda não havia se recuperado do choque. Alguém que ele devia ter protegido havia morrido. Primeiro a Nagisa. Agora a Fumika. E ela havia morrido bem na... Bem na frente dele. Ok. O Soichi podia sentir o aperto gentil da Yuki no seu ombro ficar mais forte. Vamos, Oni-chan. Vamos, Oni-chan. Nós precisamos descansar um pouco. As palavras gentis da Yuki alcançaram o coração do Soichi. Isso mesmo. Eu ainda tenho a Yuki. É... Boa ideia. É por isso que o Soichi se levantou. O grupo havia decidido armar turnos para ficar de guarda, né? Neste turno, um dos três... Um dos três homens iria descansar enquanto os outros dois agiam como guardas. Já que o Soichi havia sido escolhido para o último turno, ele havia recebido quase quatro horas e meia para descansar. Para ser exato, eles haviam armado... Aham. Eles haviam preparado isso para deixá-lo descansar primeiro por consideração, já que ele ainda estava se recuperando do choque. Eles abriram uma porta no lado da sala que levava para um quarto muito menor, que o grupo estava usando como dormitório, né? Era silencioso como um túmulo lá dentro. Sabe se enriado, né? Que lugar solitário, não é? A Yuki olhava o quarto e murmurava isso. É... Tá totalmente vazio. O Soichi sentou contra a parede logo depois de ter dito isso. Tem certeza que não precisa trocar as suas faixas, Onichia? A Yuki se abaixou ao lado dele e olhava para o seu braço esquerdo. Ela havia levantado a sua manga para revelar a bandagem levemente ensanguentada que ela havia posto mais cedo. Eu tô bem. Você não precisa se preocupar tanto. Sim. Então, eu vou trocar elas quando você acordar, ok? Certo. Eu vou contar com você. Tá. A Yuki confirmou com felicidade, né? Mas... Tá doendo? É... Na real, não. Parece que os analgésicos ainda estão fazendo o trabalho deles. O Soichi estava silenciosamente grato que a Yuki tivesse forçado ele a tomá-los mais cedo, né? O braço dele ainda doía um pouco, mas definitivamente muito menos do que deveria graças a eles. Eu acho que você deveria... Eu acho que você ainda devia... É... Tomar alguns... Mais alguns remédios. Você não iria querer que a dor ficasse pior enquanto você tá dormindo, não é? Ela disse isso e então abriu o kit de primeiros socorros que ela estava segurando. Ela... Catucou nele, né? E puxou duas pílulas. Um antibiótico e um analgésico. Ok. A lógica da Yuki fazia sentido. E ele não havia... Não via razão pra recusar. O Soichi pegou uma garrafa d'água da sua bolsa e pôs as pílulas na sua boca. Gulp, gulp. Ele podia sentir a... A água levemente quente, né? Fluindo pela sua... Na verdade, não levemente quente, mas tipo em temperatura ambiente, né? Fluindo pela sua garganta como uma cachoeira. Como uma cachoeira, como uma cachoeira. Levando a medicina com ela. Ok. Quando o Soichi terminou de beber, ele... Pôs a garrafa no chão e olhou para a Yuki enquanto ela ria. Graças a água, ele se sentia muito mais calmo. E poderia agora se concentrar... É, e poderia agora se concentrar na aparência dela. As roupas dela estavam manchadas com o sangue da Nagisa. E mancha... E... E borrões de sangue estavam... É... E... Mancha... E borrões de sangue estavam presos na pele branca dela. Imaginação. A roupa dela aqui tá limpinha e ela... Não tem sangue nenhum. Mas eu vou usar a imaginação. Yuki... É... Vem aqui um pouquinho. Me assustei com esse rosto. Ok. A Yuki andou para o Soichi com um olhar de confusão. Esse daí é o olhar de confusão dela? O Soichi pegou uma toalha da sua bolsa e pôs um pouco de água nela. É... Levemente a umedecendo, né? A umedecendo levemente. Ok, então. Feche seus olhos um pouquinho. O Soichi pressionou a toalha contra o rosto da Yuki e cuidadosamente o limpou. Como resultado dos seus esforços, o sangue endurecido foi descascado da pele dela junto com poeira e sujeira, né? Ele continuou a fazer isso até a pele da Yuki ter finalmente recuperado sua cor natural. Obrigada, Oni-chan. A Yuki ajustou sua postura um pouco para deixar mais fácil para o Soichi limpá-la. Quando ele... Perce... É... Quando ela percebeu o que ele estava... O que ele estava fazendo, né? O que ele estava... O que ele estava querendo. Não levou muito tempo para ele terminar de limpar o rosto e membros dela. Tudo feito. Ok. É... Algo errado? É... O Soichi parou quando ele percebeu a Yuki olhando para ele com o rosto vermelho. Ela apertou as roupas dela e então olhava para trás e para frente, hein? Não, ela olhava para trás e para frente, né? E olhava entre ela e o Soichi, né? Para elas e para o rosto do Soichi. Ela deu a ele um último olhar, então começou a atirar... Opa! Não! Ok, exatamente. É isso aí. É isso aí. Começou a atirar sua roupa. Ok. Pera aí, rapaz. A Yuki se despiu, ficando apenas com suas roupas íntimas, antes do Soichi poder pará-la. Incerto de onde olhar... Incerto de pra onde olhar, a Yuki... É, a Yuki começou a olhar para o chão e então falou em uma voz tímida. Yuki, rapaz... Você poderia limpar o meu corpo todo? Ela então roubou um breve olhar ao rosto do Soichi. Mesmo ele podia dizer que o rosto dela estava vermelho de vergonha. Ele estava um pouco frustrado de ter uma garota meio... Meio pelada bem na frente dele. Mas ele logo recuperou sua compostura. Eu só vou limpar o sangue, ok? Ok. Ele havia percebido que haviam manchas de sangue por todo o corpo dela. Ele tinha que admitir que realmente parecia que a Yuki... É... Would have... É... Tinha que admitir que pareceria que a Yuki teria muita dificuldade em limpar tudo aquilo sozinha. Além do mais, ele se sentiria mal se ele a deixasse neste estado deplorável. Fique calmo... Fique calmo, Soichi. O Soichi disse isso pra ele mesmo mais uma vez. Então agarrou a garrafa e a toalha de novo. Yuki! Os olhos dele se abriram, se arregalaram quando ele se virou de volta pra Yuki. Plop. Ele derrubou a toalha. Que que é isso? Por favor... Por favor... A Yuki havia tirado o resto de suas roupas antes dele ter tempo pra perceber... Seu rosto corado também era um forte indicador da vergonha. Que ela sentia. O Soichi estava agora se arrependendo de ter aceitado o pedido dela tão prontamente. Ele pensou que ela ainda estaria usando a roupa íntima dela enquanto ele trabalhava. Mas era muito tarde pra dizer isso agora. Mas ele logo percebeu que todo... É... Que todo o corpo dela estava coberto de sangue. Então teria sido impossível pra ele limpar completamente o... O sangue dela. Se ela ainda estivesse usando as roupas íntimas dela. Eu não vi nada desse sangue aí não, hein? Acho que esse é o único jeito. O Soichi deu uma respirada funda. Então... Pegou a toalha... E a... E a... E foi... E foi a estendendo para a Yuki, né? E foi estendendo a toalha para a Yuki. Ok. As suas costas estão novinhas agora. Obrigado, ninja. Obrigado, ninja. A Yuki olhava... É... Para o Soichi. Olhou pra trás para o Soichi com um sorriso largo. É... Ela havia espalhado... Ela havia aberto um lençol no chão, né? Estendido um lençol no chão. É... E estava deitada... É... De costas pra cima nele, né? Enquanto... Aham... Enquanto ele sentava e limpava as costas dela. Os esforços do Soichi foram recompensados. Enquanto os seus braços... A parte de cima dos seus braços... Não, na verdade o... Os upper arms é... É o braço dela. Não é o antebraço. É o braço dela. E as costas estavam totalmente limpas. Mas, por favor, fique parada. É difícil de... Limpar você se você se mover demais. Ok. Entendi. A Yuki confirmou com a cabeça. Beleza. Então agora... Agora, né Soichi? O Soichi pausou neste momento. Ele então... Bateu nas suas bochechas e reuniu sua coragem. Então agora... Se vira pra mim. Eu vou limpar a frente do seu corpo. Agora eu acho que ela podia fazer isso sozinha agora, né? Ok. A Yuki rapidamente se virou. O rosto e o corpo dela... Eram... Estavam muito menos vermelhos do que... Antes, né? Talvez ela não estivesse mais envergonhada agora que o Soichi esteve limpando as costas dela há um tempo. Ei. Ei. Eu... Ainda tenho mesmo que fazer isso? Você não pode... A Yuki franziu com tristeza, né? O Soichi se sentiu em pânico. Levemente quando ele... Se sentiu levemente em pânico quando ele viu isso. Bem... Não é que eu não possa. É só que... Não! Por favor, Onitia. Eu quero que você me deixe limpa. Igual como você fez ontem. Imagens do que aconteceram no banheiro correram pela mente do Soichi nesse momento. Essas imagens... Fizeram seu sangue ferver. Ele então se forçou a olhar para longe do corpo nu da Yuki. Mesmo que ele estivesse totalmente ciente do como as suas mãos e rosto estavam completamente congelados. Nitya. O rosto da Yuki... Entrou na linha de visão do Soichi. Enquanto ela olhava para ele com preocupação. Ok, ok. Eu vou fazer. Só... Por favor, não olha para mim desse jeito. O Soichi fechou seus olhos... Com firmeza. E então deu um sorriso para a Yuki. Ele procedeu para lhe dar um carinho na cabeça, né? Alegria, né? Logo voltou ao rosto da Yuki. Obrigado, Oni-chan. Se eu não me chamasse, Oni-chan, eu não queria saber se eu não me chamasse, mas eu não ia fazer. Obrigada. Eu tinha medo que você fosse dizer não. Os ombros da Yuki se ergueram no que era provavelmente... Não, se... Caíram no que provavelmente foi um alívio. Quando o Soichi olhava de perto, ele percebia lágrimas se formando, né? No canto dos olhos dela. Essa conversa aí de novo, Yuki. Essa conversa aí de novo, pô. Eu tava preocupada que você não quisesse me tocar mais por eu ter sido suja, por sangue, outro homem. Não seja boba. Eu não tive problema em te limpar da última vez, né? Na verdade, teve sim. O Soichi... Passou a sua mão pelo cabelo da Yuki. Mas... Mas eu... Eu também não fui preocupada. Eu não me enrolai, mas eu não me enrolai. Na verdade, tá... Então, né? Então... É... Mas... É só que... Eu... Meio que pensei que você... Pudesse estar se forçando a... Se forçando a fazer... Naquela vez, então... Desculpa. O Soichi, gentilmente... É... Apertou a Yuki contra seu peito. Ele sabia que ele tinha que esclarecer esse mal-entendido imediatamente. Não se preocupe. Eu... Não acho que você esteja suja. E eu não tenho problema em tocar você. Estranhamente, o Soichi descobriu que ele estava muito mais calmo com abraçar o corpo nu dela do que ele estava em olhar pra ele diretamente. Garota, isso é o mesmo problema. O Soichi realmente acreditava nisso. Esses tipos de mal-entendidos aconteciam com a outra Yuki de tempo em tempo. O Soichi achava engraçado como ele estava se preocupando com as mulheres de todas as coisas. Mesmo na situação atual deles. Obrigada, Ronitia. A Yuki pôs a cabeça dela no ombro direito dele. Então eu vou deixar isso com você. A Yuki se deitou de peito pra cima no lençol. Então abriu seus braços expondo o seu corpo nu completamente indefeso. Tum tum, cara. O coração do Soichi batia feito louco quando ele viu isso. Mesmo que ela estivesse claramente... Que ela ainda estivesse claramente nos estágios iniciais da puberdade. E coberta de sangue. Isso não mudava o fato de que ela era uma garota apenas uns poucos anos mais nova do que ele. E independente da aparência dela. Ela ainda era a pessoa mais importante na vida do Soichi nesse momento. Não havia chance dele sentir nada... Não havia como ele não sentir nada com a visão do corpo nu dela. Certo, vamos começar. Mas o Soichi enrijeceu esses sentimentos e se preparou pra continuar. Ele precisava fazer isso para provar a si mesmo que ele era digno da confiança da Yuki. É isso aí, Soichi. A Yuki soltou um mar quando ela sentiu a toalha do Soichi entrar em contato com a base do seu pescoço. Ela então olhou pra ele com um sorriso feliz. O Soichi forçou um sorriso de volta, né? A mente dele ainda estava batalhando com os seus desejos internos e a sua restrição. Ele então, vagarosamente, aos poucos, foi limpando a área em volta do pescoço dela. Ele tinha que limpar bastante porque haviam várias manchas de sangue presas ali. Essas manchas saíam com cada esfregão conforme o som da fofa respiração da Yuki ecoava nos fundos, né? Ecoava em segundo plano. Ah, bem. Ah, bom. O sangue tá saindo. O Soichi cuidadosamente removeu as manchas de sangue restantes e sem demorar muito, e antes de muito tempo, né? O pescoço dela estava branco feito cerâmica. Ok, tudo feito. Agora eu vou... O Soichi olhou pra baixo apenas para encontrar seus olhos naturalmente atraídos para o peitoral. Para o peitoral desenvolvido, para o peitoral subdesenvolvido e o sangue preso nele. Lá vou eu. O Soichi se resolveu e... Começou o trabalho, né? A Yuki soltou um doce gemido assim que o Soichi começou a limpá-la lá. A Yuki deu uma leve tremida em resposta à sensação sensível da toalha se movendo pelo peito dela. Ela... Ela apertou com firmeza o lençol. Fique parada, Yuki. Desculpa! A Yuki fechou os olhos dela com firmeza e voltou à sua posição original. Eu sinto que eu devia ter finalizado esse vídeo ali, esse vídeo há uns 15 minutos atrás, mas ok. O Soichi voltou a limpá-la assim que ela esteve... que ela estava pronta, né? Assim que ela ficou pronta. Ele precisava usar mais força do que o normal dessa vez, porque a sujeira firmemente presa na pele dela ali... Aham. Por causa da... Por causa da sujeira firmemente presa na pele dela naquele lugar, né? Se ele não fizesse isso, ele podia não ser capaz de se livrar dela, né? Você está fazendo com muita força, Onichia. O trabalho de mão bruta do Soichi fez com que a Yuki... Desse um gritinho. Como resultado, ele entrou em pânico e rapidamente... Diminuiu sua força. Aham. O... Muto... Sujeita... Não! Não! Aham. Você pode ser mais um pouco... gentil? Acho que esse é o único jeito. Mesmo que fosse levar mais tempo, ele provavelmente ainda poderia se livrar da sua gestão. de longeira, o Soichi então balançou sua cabeça e resumiu seu trabalho. Quanto mais ele limpava o peito da Yuki, mais aparente as mudanças do rosto da Yuki ficavam. Ela começou a olhar para o nada com algumas lágrimas aparecendo no rosto dela. Leves lágrimas, como se o olho dela estivesse ficando mais umedecido. A boca dela parcialmente aberta enquanto ela começava a ofegar rapidamente e mais notavelmente o rosto dela estava completamente vermelho. Cadê o barulhinho aqui, pô? NÃO! Ofegante! A Yuki começou a gemer no que parecia êxtase. O Soichi ficou frustrado e parou de limpar ela quando ele percebeu isso. Yuki! Você tá ficando meio awkward aqui, sabe? O Aki. Ela levemente bateu nas suas bochechas. NÃO! Por que você parou? A Yuki olhava para o Soichi com um olhar sedutor nos olhos dela enquanto ela ofegava com força no ombro dela, né? Os ombros dela ofegavam com força, subiam e descia. Tum-tum. Esse olhar foi direto... Como é que é? Esse olhar passou direto pelos olhos do Soichi e começou a reviver os instintos que ele esteve selando no seu cérebro. Não, eu não posso. O Soichi balançou sua cabeça numa tentativa de afastar os seus pensamentos malignos. Que certos regr Completamente maus ,,ONI-chan ! Me... me deixe mais limpa , Oni-chan! Tum-tum. E agora, Soichi? Aquela voz cheia de luxúria, que não combinava com o corpo ou a idade da Yuki... ...estavam completamente destruindo a compostura do Soichi. Não! Olha, esse lugar tá sujo também, né? A Yuki então, aos poucos, abriu as suas pernas. Por um momento, os olhos do Soichi foram atraídos para o que estava lá. A sua mente ficou inevoada e o seu coração começou a bater feito louco. E o seu corpo ficou mais quente. Mas então... Eu... Eu não posso! O Soichi deu as costas para a Yuki. Ele não podia aguentar ela... Ele não podia... Ele não podia aguentar ver ela parecendo e agindo mais desse jeito, né? Eu não devo olhar para ela! Se isso continuar, então ele provavelmente não seria capaz de resistir mais aos seus próprios instintos. Ô Nitya! Aí é o que sentou. Desculpa, por favor, faça o resto sozinha. A voz dele estava audivelmente abalada. Por que será, né, Yuki? Por que será? Por que? Por que? Apenas esse som, só esse som, era como se... Parecia que iria deixá-lo louco. Se a gente continuar fazendo isso, então eu iria... O que faz... O que faz... Crá... A Yuki encostou a parte da frente do seu corpo contra as costas do Soichi. A sensação do corpo nu dela e tudo que jazia lá fizeram com que o Soichi temporariamente esquecesse o que ele estava para dizer. Ela, então, esfregou... Ela, então, esfregou... Ela, então, esfregou contra as costas como se para lembrá-lo ainda mais da presença dela. Me diga, o que você ia fazer... Então, né... Esse comportamento extremamente... Comportamento totalmente... Comportamento totalmente... Saidinho... Muito libertino... Essa voz sedutora... Eram totalmente diferentes da Yuki normal. E a gente bateu aqui o nosso recorde, o vídeo mais longo do canal, tá? Uma hora. É isso aí, rapaz. Que eu não vou terminar até essa cena terminar, não. Mas mesmo que o Soichi pudesse sentir o sangue correndo pra sua cabeça por todo esse estímulo, ele se forçou a ignorá-lo. Eu... Eu provavelmente iria ceder a minha luxúria. O Soichi odiava a ideia disso acontecer mais do que qualquer outra coisa. Isso não iria fazê-lo diferente, né? Isso iria torná-lo não diferente do Tezuka e todos os outros que haviam se forçado na Yuki. É por isso que ele estava desesperadamente restringindo seus desejos uivantes que estavam ameaçando explodir e se libertarem a qualquer minuto. Eu... Eu vou estar na... Na outra sala. Me chame quando você acabar, tá? Ele então tentou se levantar. Thug. Mas a Yuki nem sequer tentou... É... Soltar o aperto dele... O aperto dela do pescoço dele, né? Eu te amo, Honitia. Eu te amo, Honitia. O tom da voz da Yuki havia mudado antes dele sequer poder perceber. Yuki. Os sussurros sedutores dela haviam desaparecido e haviam sido substituídos pela voz normal dela. Então você... Opa. Então você... É... Realmente... É mais do que palavras, né? Não é só conversa. O Soichi parou de tentar se levantar assim que ele ouviu isso. Ok, né? Ok, né? Você realmente... Falou sério quando disse que iria me proteger, né? Os braços da Yuki estavam tremendo. Ela tá chorando? Porque... Já que as costas dele... Estavam viradas pra ela... O Soichi não podia dizer que tipo de olhar estava no rosto dela. Desculpe, né, Honitia? O父... 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 O... O... Desculpa... O meu pai... Não parava de me bater... É... Não iri... Como é que é? É... não... O meu pai não me batia se eu fizesse coisas assim. Era a mesma coisa com o Tezuka e o Urushiyama. Então... Eu pensei que você fosse gostar também. Por que é? Korea! Pernando Olá, esse é o caminho de ti foi rouposo para saber que eu espécieישarei. É que... Desculpa. Shoreuz não, isso, ai inimigos. Difica-se uma... Desculpa . É só que... Esse é o único jeito que eu conhecia de expressar a minha gratidão... ou alegrar um homem. O aperto dela no pescoço dele se apertou, ficou mais forte. O Soichi se lembrou que a Yuki havia crescido sobre abusos do pai dela. Ela teve que fazer o que era necessário para sobreviver enquanto enfrentava a luxúria daquele homem mau. Aquela atitude pervertida que desmontou o Soichi tanto, que desalinhou tanto o Soichi, era provavelmente uma habilidade de sobrevivência que ela ganhou durante esses tempos. E acima de todo o resto, ela estava preocupada com ele, porque ele esteve para baixo desde o incidente com a Fumika. Ela só estava tentando tirar ele dessa. Mas é estranho. Eu realmente quero dormir com você. Essa é a primeira vez que eu me sinto desse jeito. Mas por que isso? Eu sempre me senti enojada, sempre que alguma outra pessoa dormia comigo até agora. Mas você é diferente, Yuki. Então não vá. Os apelos da Yuki eram desesperados. Se você não me odeia, então por favor. O coração do Soichi havia estranhamente se acalmado. Como se o forte bater que ele havia sentido um tempo atrás fosse tudo falso. Fosse tudo uma mentira. Tudo que ele podia sentir lá era o calmo bater dos seus sentimentos pela pobre garota. Ele havia se entregado a essas emoções e tocado o braço da Yuki. que eu me enlouquei. O que você acha que eu não me enlouquei? O que você acha que eu não me enlouquei? Não é cheio de si. Eu não me enlouquei. O que você acha que eu não me enlouquei? A Yuki parou ali, até mesmo Soit podia adivinhar qual era o resto, já que as coleiras iriam explodir, seria melhor morrer não pensando em todas as coisas que eu poderia ter feito. É, ok né? Por em... agora, e só por agora, eu quero que você me ame mais do que qualquer outra coisa. NÃO! Beleza! Eu quero dar a ela, eu quero dar amor a ela. Eu quero dar todo o meu amor pra essa garota que viveu a vida toda dela sendo vítima da luxúria dos outros. Ok. Um tempo depois o quarto estava cheio, com completo silêncio, e o único som era a respiração rápida da Yuki. Rolou, cara. Rolou. A opção nos impediu, mas rolou, cara. Rolou. Eu acho que eu vou acabar aqui, né? Eu devia ter acabado esse vídeo uns 30 minutos atrás. Eu devia ter acabado esse vídeo uns 30, 35 minutos atrás, mas ok. Vamos lá, cara. O nome... vamos pensar aqui já num nome pra esse episódio. Eu tava pensando em colocar lá, tipo... Máquina de fazer defunto do Takayama. Mas como passamos desse... Já passamos desse negócio e a... E o negócio... E a coisa escalou aqui. Vamos pensar aqui, é tipo... O retorno do não, que virou sim! O retorno não. Ou então não. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Ok. Vou pensar num nome de episódio entre essas linhas. Mas... Por enquanto é só, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse bateu o recorde de vídeo mais longo do canal. Com uma hora... Dez minutos. É, vai bater uma hora e onze. E uns quebrados aí. Já bateu uma hora e onze. De toda forma... Eu volto daqui a alguns dias. Com mais um jogo do Rodízio. Mas até lá. FALOOOOO!